Fala moçada do canal, Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu venho aqui falar do concurso da Prefeitura de Morrinhos, no estado de Goiás. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e deixe o like aí para incentivar o nosso canal. Quero pedir a você também que visite a nossa loja virtual, que vai estar o link aqui na descrição. Então vá lá, visite a loja Magazine Lúcio Concursos, através desse link aí você vai estar acessando um produto, mas na tela aí quando abrir que você acessar o link vai ter opções para que você possa entrar e ver milhares de produtos aí que tem nessa loja aí uma parceria do canal Lúcio Concursos com a Magalu. Outra coisa, se você for fazer alguma compra aí, você faça utilizando o nosso link, faça através desse link aí que você vai estar ajudando o nosso canal, beleza? Vamos começar o vídeo aqui. A Prefeitura de Morrinhos, no estado de Goiás, abre concurso público que tem como objetivo preencher 1.329 vagas e formar cadastros reservas em inúmeros cargos. As vagas serão para agente de vigilância com 56 cargos, auxiliar de obras e serviços 163 vagas, auxiliar de serviços gerais 97 vagas, auxiliar de serviços postumos 4 vagas, borracheiro 4 vagas, gari 95 vagas, jardineiro 20 vagas, motorista de veículos leve 40 vagas, motorista de veículos pesados 30 vagas, oficial de obras e serviços 65 vagas, oficial de serviços gerais 56 vagas, operador de máquinas leves e pesadas 30 vagas, pedreiro 22 vagas, pintor 8 vagas, auxiliar administrativo 35 vagas, auxiliar de serviços de saúde 4 vagas, carpinteiro 3 vagas, eletricista 12 vagas, eletricista para veículos 3 vagas, encanador 5 vagas, mecânico de máquinas e veículos 10 vagas, soldador 2 vagas, agente administrativo 40 vagas, agente de trânsito 6 vagas, agente comunitário de saúde 28 vagas, agente de combate a endemias 20 vagas, fiscal ambiental 3 vagas, fiscal consumirista 3 vagas, fiscal de postura e edificações 10 vagas, fiscal sanitário 3 vagas, fiscal de tributos 10 vagas, monitor educacional 130 vagas, programador de microcomputadores e periféricos 3 vagas, técnico de enfermagem 20 vagas, técnico em gestos ortopédicos 4 vagas, técnico em laboratório 8 vagas, técnico em radiologia 3 vagas, técnico em seguro do trabalho 3 vagas, segurança do trabalho 3 vagas, analista ambiental 2 vagas, arquiteto 1 vagas, assistente social 10 vagas, biomédico 5 vagas, bioquímico 2 vagas, enfermeiro 15 vagas, engenheiro agrônomo 1 vagas, engenheiro ambiental 2 vagas, engenheiro civil e engenheiro eletricista 1 vagas, engenheiro mecânico 1 vagas, engenheiro de tráfego 1 vagas, farmacêutico 3 vagas, fisioterapeuta 8 vagas, fonoaudiólogo 6 vagas, gestor público municipal 15 vagas, médico 25 vagas, médico veterinário 1 vagas, nutricionista 4 vagas, odontólogo 15 vagas, psicólogo 12 vagas, procurador do município 1 vagas, terapeuta ocupacional 1 vagas, professor de artes 4 vagas, professor de ciências e religião 2 vagas, professor de ciências naturais 4 vagas, professor de educação física 7 vagas, professor de geografia 4 vagas, professor de história 4 vagas, professor de letras 8 vagas, professor de matemática 6 vagas e professor pedagogo 100 vagas. Aí seguimos aqui, a fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima aí de 18 anos, esteja em dia com a obrigação eleitoral e militar quando do sexo masculino, seja alfabetizado ou tenha nível fundamental, médio, técnico ou superior, para pessoas que atendem as características listadas no edital, uma porcentagem das vagas serão reservadas. O valor da remuneração vai variar aí entre R$ 1.302,00 e R$ 7.364,03. E a carga horária aí também varia de 24 a 44 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas via o site aí do Instituto Verbena, Instituto Verbena, a partir do dia 17 de abril, fecha atenção na data, as inscrições vão começar no dia 17 de abril de 2023 a 16 de maio de 2023 até as 17 horas, com uma taxa de inscrição que vai ser aí, que vai variar no valor de R$ 50,00 a R$ 160,00. Há possibilidade de solicitar a isenção entre os dias 17 e 19 de abril de 2023 para o candidato que declarar a sua inscrição no concurso... Não, o candidato que comprovar aí a sua inscrição no Cade Único ou que seja membro de família de baixa renda ou doador de sangue e medula óssea. Então, são requisitos aí para que você possa pedir a isenção da taxa. Eu vou alertar aqui, né, para você ficar atento. Só serão três dias aí para que você venha pedir a isenção da taxa de inscrição. Se você tem, né, aí os requisitos básicos para fazer esse pedido aí, se você está escrito no Cade Único aí, você tem que usar aí, né, vai depender de como você vai estar lá escrito no Cade Único. Se você é membro de família de baixa renda, doador de sangue, né, ou de medula óssea, você tem os requisitos para pedir a isenção. Então, tem que ficar atento. Será dia 17, dia 18 e dia 19. Se você perder esse prazo, você não tem mais como pedir a isenção. Você vai ter que pagar o valor. E 17 é o início, é o dia que vai iniciar a inscrição. Então, você só vai ter esses três dias, 17, 18 e 19. Tem que já ir preparando, né, tudo para quando chegar o dia você já entrar já com o pedido, já leia o edital, ver o que é que é preciso para você pedir a isenção para não ficar para a última hora, certo? A avaliação se dará em prova objetiva para todos os cargos. Prova discursiva para os cargos de analista ambiental, arquiteto, assistente social, biomédico, bioquímico, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de tráfego, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonodiólogo, gestor público municipal, médico, médico veterinário, nutricionista, ornotólogo, procurador do município, psicólogo e terapeuta ocupacional. Haverá também prova de redação e análise de títulos para professores, além de curso de formação para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a edemias. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 28 de maio de 2023 e 4 de junho de 2023, de acordo com cada cargo. Este concurso público tem uma validade de 2 anos, pode ser prorrogado por igual período. Para mais informações aí, vocês vão ter que acessar o site da banca organizadora aí e dar uma olhada no edital. Então está aqui o concurso do município aí de Morrinhos, no estado de Goiás. Está muito bom este concurso aí, tem muitas vagas aí, uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade mesmo para as pessoas que têm desejo, que têm o intuito de entrar em um serviço público. Aí chegou a hora agora, uma grande oportunidade. Vamos dar uma olhada aqui, porque Morrinhos é um município brasileiro do interior do estado de Goiás. O município foi fundado no dia 16 de junho de 1845, tem 177 anos. O prefeito do município é o senhor Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, ele é do PSDB. O município tem 13 variadores, a população do município foi estimada pelo IBGE no ano de 2021, sendo de 46.955 habitantes. Então aqui está um pouquinho do município de Morrinhos. Morrinhos. Vamos dar uma olhada aqui também, uma pincelada rápida no edital. Olhei o edital. Está tudo normal o edital desse concurso. O edital do concurso aí da banca Verbena. Verbena, Verbena, da banca Verbena. Então é de tal, tranquilo aqui. Haverá aqui provas, terá prova objetiva para todos os cargos. A prova de redação para os cargos de nível superior. Até já falei o nome dos cargos, quais são. Temos também a prova de títulos para o cargo de professor. E temos o curso de formação que é para os cargos aí de agente comunitário de saúde e agente de edemias aí. Esses cargos irão fazer uma prova, um curso de formação. A prova aqui, a forma de avaliação da prova aqui é da seguinte forma. O pessoal que vai fazer, que vai concorrer para os cargos aí de alfabetizado, eles vão fazer uma prova com 30 questões, aonde terá 10 questões de português e cada questão de português vale 4 pontos. 10 questões de matemática, cada questão vale 3 pontos. 10 questões de atualidades e história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e de Morrinhos. Também será 10 questões e valerá 3 pontos cada questão. O máximo de pontos que você pode obter é 100 pontos. E o mínimo para você ser considerado apto é 40 pontos. Então você tem que acertar 40% da prova para ser considerado apto. Os cargos de ensino fundamental também serão da mesma forma que eu falei aí. 10 questões de português, 4 pontos vale cada questão. 10 questões de matemática, sendo que cada questão vale 3 pontos. E 10 questões de atualidade e história, geografia e conhecimentos gerais do estado de Goiás e do município de Morrinho. 10 questões no valor, no peso aí de 3 pontos para cada questão. E no total é 100 a máxima e 40 a mínima que você pode fazer para ser habilitado. Para o nível técnico, médio e técnico, serão aqui 40 questões. Onde teremos 10 questões de português valendo 3 pontos cada questão. 10 questões de matemática valendo 1 ponto cada questão. 5 questões de atualidade, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e Morrinhos. 5 questões valendo 2 pontos cada questão. Legislação, são 5 questões valendo 2 pontos cada questão. Conhecimentos específicos do cargo. 10 questões, onde vale 4 pontos cada questão. O máximo que você vai obter é 100 pontos. O mínimo para ser considerado apto é 40 pontos. Os cargos aqui de nível superior serão 60 questões. 60 questões, onde teremos 10 questões de português, cada questão vale 1 ponto. 10 de matemática, cada questão vale 1 ponto. 10 de noções de informática, cada questão vale 1 ponto. Atualidade, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e de Morrinhos. 5 questões, cada uma vale 1 ponto. Saúde pública, 10 questões, cada uma vale 2 pontos. Conhecimentos específicos do cargo, 15 questões. Cada questão vale 3 pontos. O máximo que você vai obter é 100 pontos. O mínimo para ser hábito é 40 pontos. Para os cargos de professor, aqui são 60 questões. E a mesma coisa que eu falei anteriormente, para o cargo de nível superior, é para o cargo de professor. Cargo de professor, será que 10 questões de português, 1 ponto, cada questão vale. 10 de matemática, cada questão vale 1 ponto. 10 de informática, cada questão vale 1 ponto. 5 de atualidades, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e de Morrinhos. São 5 questões, cada uma vale 1 ponto. Legislação, 10 questões, cada uma vale 2 pontos. Conhecimentos específicos do cargo, 15 questões, cada uma vale 3 pontos. Você obtém no máximo 100. E no mínimo para ser hábito, para estar habilitado, será 40 questões. Para os cargos de nível superior, aqui, quadro 9, são os cargos de professor de arte, professor de ciências e de religião. Serão a seguinte forma, que serão 40 questões. Para esses cargos aqui, serão 40 questões. Onde a língua portuguesa será 10 questões, valendo 2 pontos cada questão. Matemática, 10 questões, valendo 1 ponto cada questão. Noções de informática. Não, espera aí, eu não vi direito aqui, não, 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 eu falei errado. Para esses cargos, serão 60 questões também. Serão 60. Só corrigindo aqui, eu falei que seria 40, não, vai ser 60 questões. Para os cargos de professor de arte, professor de ciências e de religião. Professor de ciências naturais, professor de educação física. Professor de geografia, professor de história, professor de letras, professor de matemática, professor pedagogo. Serão 60 questões. Agora, vai mudar aqui o seguinte. Todas as matérias aqui, são 10 questões. Tipo, língua portuguesa, 10 questões. Sendo que cada questão vale 2 pontos. Matemática, 10 questões. Cada questão vale 1 ponto. Noções de informática, 10 questões. Cada questão vale 1 ponto. Atualidade, história, geografia e conhecimentos gerais de goleais e de murrinhos. São 10 questões. Cada questão vale 1 ponto. Conhecimentos sobre a educação, 10 questões. Cada questão vale 2 pontos. E conhecimentos específicos do cargo, 10 questões. Cada questão vale 3 pontos. Então, para esse cargo aqui de professor, será dessa forma aí. Será dessa forma. Então, aqui está o concurso de murrinhos. Falar da banca aí. A banca... Eu esqueço o nome, estou olhando aqui. Eu não conhecia essa banca. A banca Verbena. Instituto Verbena. Não conhecia, mas pesquisei. É uma banca que tem realizado concursos. Vários concursos. Principalmente aí nessa região de goleais. Consegui provas de concursos anteriores que essa banca realizou. E vou estar aqui fazendo vídeos para estar exibindo no nosso canal. Vídeos referentes às provas dessa questão. Ou às provas dessa banca. Vamos estar mostrando as questões de português, matemática. De outros. De noções de atualidades. Essas coisas aí. Dos municípios aonde ela já fez. Tudo isso para que você possa se basear aí. Na metodologia dessa banca. Você vai ver qual o grau de dificuldade que ela exerce. E assim vai facilitar o seu estudo. Mesmo a prova sendo de um outro concurso. De um outro município. De um outro estado. Mas você vai ter uma base de como você vai estudar. De como você vai se preparar. Já sabendo ali o grau de dificuldade daquela prova. Daquela banca. Então breve aí vamos estar trazendo. Não vai demorar muito. Eu creio que ainda essa semana agora. Hoje já era. A gente está encerrando a semana. Mas eu creio que a parte de segunda-feira já tem. Já temos aqui alguns vídeos. Relacionados a essa banca aí. Para que você venha a estudar aí. Beleza? Mais uma vez pedi às pessoas que não são inscritas no canal. Que se inscreva. Que ative o sininho aí. Para receber as notificações. E deixa o like aí. Para nos incentivar aí. A estar fazendo esse tipo de conteúdo. Quero desejar boa sorte a você que vai fazer esse concurso. Desejar boa sorte aí. Um concurso muito bom mesmo. Várias vagas aí. Esse concurso tá filé. Então boa sorte a você que vai fazer. Visite aí nossa loja aí. Que o link vai estar na descrição desse vídeo. Entre lá. Da forma que eu já falei. Você vai ser direcionado aí. Para um produto. Mas quando você abrir essa página aí. Desse produto. Vai ter algumas opções. Que você pode entrar. Na loja virtual aí. E você vai ter acesso a milhares de produtos aí. É uma parceria do canal Lúcio Concurso com a Magalu. E o que é que vai acontecer. Se você quiser adquirir algum produto nessa loja aí. Faça isso aí. Através do nosso link. Compre através do nosso link. Porque aí você vai estar ajudando o nosso canal. Beleza? Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. E aí